Música Soldado Tigre Verdes apoia os Verdes de Timor, Jodi Compete e Eleção Parlamentar Música Aplausos Aplausos O presidente e o soldado Tigre Vargas explica que o jovem serão nebemacalibur malone a colaboração a MUTU ato serviço MACAS no Partido de Vargas pela vitória eleição parlamentar. A mí me busca lucro, nem a lei e a minha anói, a uso baita vozira, labele, rona, guatos, nebemacalibur malone A mí me apoi a política, nebemacal partir de Ustu de Arsia, nebemacalini a moto, o exapara, ato amenos e tenha desemprego. Então, a mí me saia nessa base fundamental ato a minha moto, o exapara a vice-presidente, no luta macazza para o meu partido, onde loriza a vitória. No Nemos, presidente do Partido de Vargas informa. Organização Soldado Tigre Vergas A declaração, ato foi apoio para o Partido de Vargas, onde compete a eleição parlamentar de na região do Rio de Janeiro, Rona Loura Sintolo. Hoje, a Itane Maloxira, nebemacalibur malone A organização ainda, a declaração A organização não eram soldados tigres verdes Mas, a declaração, ato foi apoio para o Partido de Vargas para competir a eleição parlamentar de na região do Rio de Janeiro A organização, a maioria dos jovens, que organiza para ato apoio para o Partido de Vargas pode juntar a força do Partido de Vargas para a lei, para o parlamento, para o Estado de Vargas A organização, quase a maioria dos jovens, que organiza para ato apoio ao Partido com certeza, seja mais partido ruim mas é Vergas, e a hora precisa mencionar o Partido de Vargas Portanto, veremos a afiliação, veremos a organização política que devemos acarregar muito com o partido.